E aí pessoal da internet, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre um quadro que é muito recorrente aqui no canal que é Escondidos na Netflix e dessa vez a gente vai falar sobre séries que envolvem mistérios aí que são escondidas na Netflix então depois da vinheta a gente vai falar sobre elas Mas antes eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal, se você chegou nesse vídeo por acaso Meu nome é Caco Caruso, no meu canal eu falo sobre cinema, sobre séries, sobre muito conteúdo da Netflix Se você gosta desse conteúdo eu tenho certeza que você vai curtir o meu canal Também aproveita e me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram E eu tenho um programa de podcast chamado Que Hollywood Não Te Conta E lá eu falo sobre vários bastidores de Hollywood, vou deixar o link aqui na descrição Como estamos todos de quarentena, eu tenho trazido aqui vídeo todos os dias ou quase todos os dias Para você que está em casa e quer uma dica de uma série, de um filme, enfim Eu tenho que trazer aqui conteúdo quase todos os dias Então deixa o like aí que vai me ajudar bastante Antes de dar a minha dica aqui de quatro séries muito boas, eu quero fazer uma pergunta para vocês Deixa aqui nos comentários se vocês preferem assistir a série dublada ou legendada Comenta aqui embaixo, vamos conversar Também eu queria falar que esse vídeo aqui não tem spoiler, pode ficar tranquilo E também não são séries muito óbvias, séries muito famosas que provavelmente você já assistiu em casa Com certeza deve ter alguma série aqui que eu vou falar que você ainda não assistiu Então esse é o intuito de trazer séries novas aí para vocês E o tema em comum das séries é o suspense, é o mistério São séries aí carregadas de muitos mistérios, enfim Muitos conflitos aí que a gente só vai descobrir lá no final da temporada Então é esse tipo de série Em primeiro lugar, a primeira série que eu vou indicar aqui talvez seja a mais famosa E que muita gente já assistiu Que é a série Orphan Black É uma série aí que ela não é original da Netflix, se eu não me engano Mas ela está inteira na Netflix E ela conta a história da Sarah, que é uma garota aí meio problemática Tem alguns problemas aí com a polícia, inclusive Ela já, enfim, já cometeu vários delitos Ela acaba presenciando um suicídio numa estação de trem Uma mulher se joga nos trilhos E ela vê, ela é a única que vê essa mulher se jogando E o que é mais misterioso é que essa mulher, ela é idêntica a ela E aí isso fica muito na cabeça dela, ela fica completamente intrigada E aí ela começa a pesquisar mais sobre a vida dessa mulher Se passando até mesmo por ela para poder ali desvendar Qual que é o mistério de elas serem tão iguais E aí no decorrer dessa busca, ela acaba encontrando outras mulheres exatamente iguais a ela E aí a série envolve vários mistérios sobre porque existem várias pessoas iguais E ela acaba chegando à conclusão que existem vários clones dela mesma E também ela fica na dúvida se ela seria um clone ou não Cada vez a gente vai descobrindo coisas novas da série A primeira temporada é incrível, você com certeza vai ficar vidrado na história E enfim, vai querer saber aí quais são os mistérios E no decorrer das temporadas a série vai ganhando um ritmo interessante E a gente vai conhecendo novos personagens E o que é mais incrível da série é que a Tatiana Maslani que faz a Sarah Ela também faz obviamente os outros clones E ela consegue nos entregar cada personagem, cada clone completamente diferente Com características e personalidades muito diferentes E a gente até esquece que é a mesma pessoa Sério gente, é muito incrível o trabalho dessa atriz Ela inclusive já ganhou M, até Globo de Ouro se eu não me engano E o trabalho dela é muito incrível porque a gente se apega a alguns clones E a gente não gosta de alguns outros, enfim E não parece a mesma pessoa de tão diferente e multifacetada que essa mulher é Sem falar também nos efeitos especiais né Porque tem todo um trabalho ali de ela estar interagindo com ela mesma Que é muito incrível, tipo a mão, uma segurando a mão da outra Ela se abraçando Então o trabalho de efeitos especiais também é muito legal A série ela tem 5 temporadas e todas estão na Netflix E ela é bem fechadinha assim, ela tem começo, meio e fim, sabe O final, ela resolve todos os problemas, todos os conflitos, enfim Vale super a pena Eu quero saber de vocês, se você já assistiu Earth on Black, comenta aí embaixo Se você não assistiu e ficou com vontade, comenta aí também A segunda série que eu vou indicar aqui que também envolve mistérios Talvez muita gente tenha assistido também Porque quando ela saiu na Netflix, ela bombou assim, muita gente gostou Que é A Maldição da Residência Hill Ela é original da Netflix e ela tem somente uma temporada Ela é uma série meio que de suspense e terror Então assim, de repente, talvez você não queira Se você tem algum medo e tal Mas é uma série que vale super a pena Ela conta a história de um grupo de 5 irmãos Que cresceu em uma mansão, né, mal-assombrada Dizem que é a mansão mais mal-assombrada dos Estados Unidos E logo na infância deles, aconteceram algumas coisas aí terríveis E eles cresceram, enfim, cada um foi pro seu canto E cada um tentou lidar ali com esses traumas do passado Até que acontece alguma coisa aí, que eu não vou falar o que é Que eles precisam voltar pra essa mansão aí Pra resolver esses conflitos do passado Sério, gente, essa série é muito incrível Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito desse conteúdo de terror, suspense Mas ela consegue nos surpreender Porque ela nos traz uma trama aí muito bem fechada Muito bem arquitetada, sabe E as tramas vão se desenrolando ali a cada episódio A cada episódio a gente descobre uma coisa nova Fica mais curioso Os personagens também são cheios de camadas E cheios de conflitos entre eles mesmos, sabe É um suspense aí muito bem construído E é uma coisa que chamou muito a atenção quando essa série saiu Foram os easter eggs Se você assistiu aí, você deve lembrar Que existem vários easter eggs dentro da casa de fantasmas Tem fantasmas assim no cenário Que o diretor gostou de brincar Em colocar vários fantasmas Pra gente ficar ali tentando descobrir onde eles estão Tem até vários sites que colocaram Todos esses fantasmas aí que apareceram ao longo da série Era muito divertido você assistir E procurar esses fantasmas aí escondidos Que eles nem interagem com os personagens Eles só ficam ali de fundo E é justamente pra gente procurar eles Sério, é uma série muito diferente Muito legal E o que é mais legal é que ela vai virar uma série antológica Então a primeira temporada ela já aconteceu E a segunda ela tá pra sair Se eu não me engano ainda sai esse ano na Netflix Então a gente vai poder acompanhar aí A história de outra mansão E se depender da qualidade da primeira Com certeza a segunda vai ser muito boa A terceira série que eu vou indicar aqui pra vocês É a série The Sinner Ela já tem a primeira e a segunda temporada na Netflix Pra quem não sabe The Sinner é uma série antológica também Que envolve muitos mistérios A gente só tem um personagem que liga as duas temporadas Que é o mesmo personagem que é o Harry Ambrose Ele é um detetive que é encarregado de resolver ali um mistério O mistério da temporada Na primeira temporada a gente tem uma mulher Que ela acaba cometendo um crime em uma praia E ela não sabe por que que ela cometeu esse crime Sabe? Ela, enfim, ela não lembra o por que que ela fez isso Ela simplesmente agiu por impulso E aí o Harry Ambrose vai pesquisando ali O que que possa ter acontecido com essa mulher Sério, a primeira temporada ela é impecável Porque ela vai nos mostrando ali mistérios muito surpreendentes A primeira temporada, se eu não me engano, tem oito episódios só E os oito episódios são muito bem amarradinhos, sabe? A gente vai ali assistindo Quando a gente viu já acabou a série Porque é muito gostoso de assistir E dá uma atenção aí, uma vontade de querer assistir mais e mais Já na segunda temporada O Harry Ambrose fica encarregado aí De investigar um assassinato Um garoto de 13 anos confessou ter assassinado seus pais Só que o Harry Ambrose fica meio desconfiado aí Se ele possa ter matado ou não E ele começa a investigar E também existem vários mistérios aí E muitas coisas vão acontecendo no decorrer da temporada A segunda temporada ela é muito boa Mas eu acredito que a primeira ela ainda consegue ser melhor A terceira temporada ela já saiu Quer dizer, ela está saindo Ela está na TV americana E ela provavelmente vai para a Netflix Mas ainda não tem data Mas a primeira e a segunda temporada já estão lá E em último lugar vai para a última série que eu assisti Recentemente, na verdade eu acabei ela ontem Que se chama Não Fale com Estranhos Ela estreou, se eu não me engano, em fevereiro na Netflix Então ela é super nova E ela conta a história do Adam Que é um pai de família ali Bem sucedido Que mora em uma casa rica e tal E enfim, a família dele é muito feliz Todo mundo se dá bem e tal Até que uma mulher muito misteriosa Procura ele para revelar um segredo aí Muito grande da mulher dele Da esposa dele E esse segredo é capaz de destruir o casamento deles Então assim, ele começa a descobrir umas coisas aí da própria esposa Em paralelo a isso, a gente vê outras pessoas da cidade também Com seus segredos revelados por essa mulher, né Por essa mulher aí misteriosa E a gente vai vendo aí como os segredos Eles vão mexendo com as pessoas E enfim, a série ela também é carregada de um suspense De uma trama muito interessante Desde o primeiro episódio a gente vai ali Tentando, se perguntando A série ela vai levantando várias perguntas Que não são respondidas Até, sei lá, o penúltimo episódio da temporada E até o penúltimo e último episódio ali Você não vai entendendo muita coisa Mas vale a pena Porque os mistérios aí são bem intrigantes A série fala muito sobre como nós Todos nós temos segredos Mas alguns segredos merecem ser mantidos, né Em segredos Não merecem ser revelados aí Porque pode machucar as pessoas Enfim, pode dar alguns problemas aí Então a série ela fala muito sobre isso É uma série muito interessante Eu super gostei Ela tem oito episódios só É uma série britânica, inclusive Então vale a pena Eu fiquei um pouquinho decepcionado com o final Eu acho que dava pra ter tido um final Menos apressado Porque eu acho que a série levantou muitas perguntas Pra o final ser um pouco corrido E também eu acho que em alguns casos Ficou ali esquecidos no churrasco Mas mesmo assim é uma série que super vale a pena Agora eu quero saber de você Comenta aí embaixo se você já assistiu alguma dessas séries E também comente outras séries aí Que envolvem mistérios E que você gosta bastante Não precisa nem ser da Netflix Comenta aí embaixo De repente eu assisto E trago aqui no canal Se você gostou desse vídeo Deixa o like Que vai me ajudar muito Também compartilha pra geral aí Que gosta desse conteúdo Até a próxima Tchau Tchau